Música Nós estamos aqui no prédio da arquitetura, onde está acontecendo a terceira amostra de arquitetura e urbanismo. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos com o Júnior Soares, que é um dos organizadores do evento. Sobre o projeto aqui e essa amostra, qual a maior diferença entre a amostra desse ano e a dos anos anteriores? Bom, com o passar dos anos, a gente está na terceira amostra. O que tem acontecido é que cada vez temos recebido mais projetos, mais inscrições de pessoas querendo participar. Então, esse ano a gente está com 103 trabalhos expostos. E dos trabalhos que estão aqui expostos, quais você poderia destacar mais que tem um grande envolvimento com a comunidade aqui? Bom, a gente tem aqui expostos diversos trabalhos de extensão, que são desenvolvidos pelo departamento de arquitetura. Entre eles, alguns do AMA, que é um ateliê modelo de arquitetura aqui da graduação. E que eles trabalham em uma proposta de requalificação urbanística para o Morro do Alto Pantanal. Bom, queria convidar todos para vir visitar a amostra. Ela está acontecendo até amanhã, às seis da tarde. Para acompanhar o que está sendo pensado em arquitetura, em urbanismo, o que está acontecendo aqui na escola. E para prestigiar também desenhos, projetos, maquetes. Está divertido. E aí E aí E aí E aí